... valiosa, mas não se compara com o homem. Glória a Deus, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança. E a Bíblia diz, em São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigento, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia ainda diz, em Romanos 5,8, mas Deus foi o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda aborrecedores de Deus. Aleluia! Deus olha para o homem, ama o homem, aleluia! E vê-lo na sua presença, uma joia preciosa, aleluia! ... aqui na terra, representando o seu Filho. Aleluia! Glória ao nome do Senhor!